Estou aqui, meu bebê, estou Que é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie Que te ama, me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão, com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama, me tira do balcão e me leva pra sua cama Pra quem não conhece, não é impossível vocês não conhecerem Vocês conhecem já o Thierry como cantor Mas antes do Thierry surgir como cantor O Thierry colocou parada de sucesso pra mais ou menos uns 15 cantores Dos mais estourados que a gente tem no Brasil Esse cara é um dos maiores gênios do Brasil e é baiano Orgulho da Bahia Tem que respeitar o homem Depois eu vou fazer um conteúdo só mostrando pra vocês a quantidade de pipoco Que ele colocou no mercado da música nos últimos 10 anos Mas num ambiente exclusivo Que ele vai criar Exato Cheiro